Fala, meu povo! Seja muito bem-vindo para mais uma aula de Física. Se acolchega aí, vamos ficar confortável com a aguinha de lado. Já estou até com a minha já aqui. Aguinha de lado, um lanchinho aí para acompanhar a aula de Física. Que hoje, que nessa aula, a gente vai falar sobre movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos lá. Mais uma vez. Eu não quero que você tenha nenhum preconceito, primeiro com a disciplina de Física, segundo com o conteúdo, certo? Ah, Isaac, eu sempre tive dificuldade com esse conteúdo. Eu não aprendia, eu não conseguia, é muita matemática, mais uma vez. Meu objetivo aqui, inicial, é lhe apresentar a Física. Eu quero que você entenda a Física, que você interprete a Física. Claro, a matemática está aqui para ajudar a gente, principalmente nessa área da mecânica. Por quê? A área da mecânica, eu preciso prever algumas coisas. E para tempo muito grande, para deslocamento muito grande, não é ideal que você fique interpretando um a um, senão você vai perder muito tempo. E, claro, tem soluções que até é impossível você fazer de um a um. Então, a gente usa a matemática. Mas, antes de usar a matemática, deixa eu fazer outra aqui, aqui e agora, pertinho de tu, eu e tu aqui. Olha no meu olho, olha no meu olho. Antes de usar a matemática, a gente precisa entender tudo da Física, interpretar, certo? Assim como você interpretou o movimento retilíneo uniforme, assim como você já estudou o movimento retilíneo uniforme. Que aí, são coisas diferentes, sim, mas o ideal é que você estude primeiro o movimento retilíneo uniforme e venha para cá, para o movimento retilíneo uniformemente variado. Beleza? Então, vamos embora começar aqui com interpretação. Depois eu vou interpretar esse tema aqui para vocês, o que é cada coisa. Antes de tudo, eu quero mostrar isso aqui para vocês. Esse desenhozinho aqui mostra aqui o carrinho. Eu escolhi esse exemplo, tá? Pode ser vários exemplos, o carrinho pode estar parado, enfim. Mas, para ficar melhor para a gente entender o passo a passo, eu escolhi exatamente desse jeito. Eu quero que você observe uma coisa. O carrinho, quando eu começar a contar o meu cronômetro, que é o zero, ele está com a velocidade de 2 metros por segundo. Oxe, é possível, Isaac, que o carro já saia com a velocidade de 2 metros por segundo? Não, não é isso que eu estou te dizendo. O carro, em algum momento, claro, estava parado e ele acelerou e aumentou essa velocidade. Mas, eu quero estudar o movimento a partir de quando ele estava com a velocidade de 2 metros por segundo. É isso que eu estou te dizendo. Aí, eu comecei a contar o cronômetro. E aí, você começa a perceber que a velocidade dele aumenta, ou melhor, em 1 segundo, aumentou para 4 metros por segundo. Depois, essa velocidade aumentou para 6 metros por segundo. Depois, essa velocidade aumentou para 8 metros por segundo. Depois, ela aumentou de novo para 10 metros por segundo. Então, o que a gente está enxergando aí? Que nesse movimento, a velocidade está variando. Então, se a velocidade está variando, ele não se classifica no movimento uniforme. Então, já era. Porque o movimento uniforme, ele apresenta a velocidade constante. Se esse cara, se esse exemplo que eu coloquei aqui para você, a gente já conseguiu identificar que a velocidade, ela não fica constante, ele já deixa de ser movimento uniforme. E aí, há uma necessidade de a gente classificar em outro movimento. Aí, a gente deu o nome de movimento retilíneo uniformemente variado. Cuidado com o nome, porque a gente chama movimento retilíneo, reta uniformemente, porque a velocidade a gente consegue prever variado, porque ela está variando. Então, se a velocidade está variando de maneira, vou voltar aqui até, entre parênteses, de maneira uniforme. Não é a posição que está variando de maneira uniforme. É a velocidade que está variando de maneira uniforme. Se a posição variasse de maneira uniforme, o movimento é uniforme, como a gente já viu. Certo? Então, a velocidade está variando. Se a velocidade está variando, existe a aceleração. Então, nesse caso, existe a aceleração. A aceleração não é nula. Porém, nesse movimento, a aceleração é constante. Veja bem, no movimento uniforme, velocidade constante. No movimento uniformemente variado, a aceleração constante. E aí, a aceleração sendo constante, a velocidade varia. E aí, você deve lembrar que a aceleração média, o cálculo dela, é ΔV sobre ΔT. Lembrando ainda que a unidade de aceleração é o metro por segundo por segundo, que a gente representa por segundo ao quadrado. Certo? Então, lembra disso. Lembra mais uma vez. Ah, Isaac, mas isso não é uma aceleração média, é uma aceleração constante. Veja só, a média. Vou usar o mesmo exemplo aqui. Imagina que você esteja em uma sala com 30 pessoas. Todas essas pessoas têm 17 anos. Qual é a média de idade da sala? 17 anos. Todo mundo tem 17. Todo mundo tem 17. Não mudou. Então, a média da velocidade é 17. Beleza? Ou melhor, a média de idade é 17. Então, a média da velocidade, se a aceleração for constante, ela é igual em todo o trecho. Então, se eu digo que esse carrinho aqui tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, eu posso calcular a partir dessa aceleração, porque essa aceleração não muda, logo ela é a média. E, de fato, olha o que eu estou te dizendo. Daqui para cá, ele aumentou 2. A velocidade, 2. Daqui para cá, mais 2. Daqui para cá, mais 2. Daqui para cá, mais 2. Então, a gente consegue perceber, nesse caso já, que a velocidade aumenta 2 metros por segundo a cada segundo. Deixa eu botar isso como observação. Observação. Só para a gente interpretar e depois equacionar. No exemplo, a velocidade aumenta 2 metros por segundo a cada segundo. Certo? Isso significa aceleração. Então, quer dizer que se eu posso escrever assim, 2 metros por segundo a cada segundo ou simplesmente 2 metros por segundo ao quadrado, que é a mesma coisa. Então, veja que eu estou analisando com você a velocidade em função do tempo e a aceleração que foi constante. Um outro exemplo aqui de movimento, veja que eu não coloquei movimento uniformemente, mas eu coloquei movimento variado. Aqui eu representei a órbita da Terra ao redor do Sol, tá? E se eu considero todo o movimento, isso se torna um movimento variado. Mais uma vez, estou querendo te mostrar aqui que existe movimento variado, existe uniformemente variado e existe o movimento retilíneo e o movimento circular. De acordo com a trajetória, eu vou classificar em retilíneo ou circular e de acordo com o movimento, se for velocidade constante uniforme, se não for uniformemente variado. Beleza? Olha que interessante o que ocorre aqui. A Terra tem posição, tem hora que ela fica mais perto do Sol, que a gente chama de periélio e tem hora que ela fica mais longe do Sol, que a gente chama de afélio. O interessante é quando ela sai do afélio e vai em sentido ao periélio, que vai nesse sentido aqui, a velocidade aumenta. Fica legal. Porque ela está mais próximo do Sol. A velocidade aumenta. Só que quando ela começa a fazer o sentido contrário do periélio para o afélio, a velocidade diminui. diminui. Certo? A velocidade diminui. Então, significa dizer que se eu considero só do afélio, do ponto do afélio para o periélio, é um movimento até uniformemente variado. E do periélio para o afélio é um uniformemente variado. Só que um, a velocidade aumenta, ou seja, a aceleração é positiva e no outro, a aceleração é negativa. certo? Mas não venha ao caso, não é esse caso que a gente quer estudar. Eu só quero mostrar para você que existe isso aí. Certo? Então, vamos classificar aqui o que é um movimento retilíneo uniformemente variado. É um movimento que apresenta, olha, velocidade variando, mas de maneira uniforme, mas uniformemente. Certo? Então, retilíneo, uma reta e velocidade variando tem aceleração. Perceba que daqui para cá é o mesmo exemplo. Eu vou usar sempre o mesmo exemplo. 2, 4, 6, 8, 10, e assim, excessivamente. Bom, se eu perguntar para você qual é a velocidade no instante 5, você já vai saber. Você vai dizer assim para mim, quer ver? Ô Isaac, se a velocidade está aumentando de 2 em 2, em 4 ele tem 10 e tu pediu em 5, eu sei que vai ser 12. E em 6, 14. E em 7, 16. tem uma lógica nessa velocidade. Porém, se eu pedir depois de 1 minuto, mesma parada, começa a ficar um pouco complicado. E aí, a gente vai fazer o uso, mais uma vez, da matemática para ajudar a gente nessa situação. Mas veja que você já conseguiu interpretar. Mais uma vez, eu quero que você interprete isso aqui. Olha só. Vê o que eu vou fazer. Eu vou apagar esse último e eu vou dizer que é distante. Não é 4 segundos. Ele andou mais. Vou pedir a velocidade dele em 20 segundos. Em 20 segundos, qual é a velocidade dele? Se você chegou aqui assistindo o movimento retilíneo uniforme, você vai conseguir perceber isso. Só que eu estou falando de velocidade, lá a gente falava de posição. Vê só. Ah, Isaac, então quer dizer que eu posso fazer de 1 em 1 até achar 20? Lógico que você pode, mas você está assistindo a aula aqui no melhor curso do Brasil. Você não vai fazer isso e vai perder tempo. Não vai, vai usar matemática. Pensa comigo aqui. A gente vai desenvolver uma equação para isso. Pensa comigo. Eu quero saber qual é a velocidade dele no instante de 20 segundos. Se eu descobrir daqui para cá, quanto a velocidade aumentou, é só eu somar com 2 e eu tenho a velocidade dele nessa posição, nesse instante de 20 segundos. Quer ver? Então, vamos calcular aqui primeiro. Quanto a velocidade aumentou em 20 segundos. Olha só. Eu sei que olha isso. A velocidade aumenta de 2 em 2 a cada segundo. Como é que eu sei isso? Fazendo a aceleração. a aceleração é, eu vou escolher duas posições, duas velocidades, 2 e 8 para calcular a aceleração. É ΔV sobre ΔT. Certo? Vê só. Quem é ΔV? É o V final menos o V inicial dividido pelo tempo. Quanto foi o tempo aí? 3. Então, a aceleração vai ser 6 sobre 3 que vai dar 2. aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Está aqui. Como a gente já desconfiava, porque quando eu olho a velocidade aumentando de 2 em 2, eu já sei que a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza. A aceleração indica quanto a velocidade muda. Então, eu quero saber em 20 segundos quanto a velocidade mudou. Em 20 segundos quanto a velocidade mudou. Vê, eu quero saber isso aqui agora. Para eu saber quanto a velocidade mudou, basta eu jogar o tempo multiplicando. Então, a aceleração vezes o tempo, eu tenho quanto a velocidade mudou. Então, a velocidade mudou 2 vezes o tempo que é 20. Então, a velocidade mudou 40 metros por segundo. só que não é a resposta. Eu quero saber, deixa eu escrever aqui, separadinho. A velocidade em 20 segundos. Em 20 segundos. Aí, você percebe o seguinte, olha, se eu sei que em 20 segundos a velocidade mudou 40 e ele tinha lá no início 2, é só eu somar. então, a velocidade vai ser o 40 mais o 2. Então, a velocidade dele vai ser 42 metros por segundo. Vamos agora tentar montar uma equação a partir dessa interpretação que a gente fez. Vamos lá. Quem é o 40? Como foi que você descobriu o 40? Foi 2 vezes 20. Mas quem é o 2? É a aceleração. E quem é o 20? O tempo. Então, a velocidade final foi a aceleração vezes o tempo. Certo? Só que, para eu saber a velocidade final, eu somei com esse outro 2. Quem era esse outro 2? A velocidade inicial. Então, mais V inicial. Olha a equação que a gente acabou de achar. E é essa equação que vai te ajudar nos cálculos de velocidade de movimento uniformemente variado. Certo? É essa equação que te ajuda. veja também que é uma equação de primeiro grau. Aí, mais uma vez, eu posso usar outras coisas da matemática para ajudar a gente. Por exemplo, eu posso fazer um gráfico disso aí. Certo? Seria isso. Então, vê. Está aqui. Como é que vai ser o gráfico disso aí? o gráfico da função V igual a V0 mais AT. Acompanha bem aí. Velocidade. Agora, é o gráfico de velocidade em função do tempo. Certo? Vamos começar a montar. No instante zero, a velocidade dele era 2. No instante 1, a velocidade dele era 4. Então, está aqui. 4. No instante 2, a velocidade dele era 6. Está aqui. Pontinho. No instante 3. A velocidade dele era 8. E assim sucessivamente. Veja bem. Vou ligar os pontos agora. Olha o gráfico que ficou. Isaac, eu lembro desse gráfico lá no movimento uniforme. Lembra disso aqui? Isso aqui foi lá no movimento uniforme. Isso aqui é o slide do movimento uniforme. Lembra? Só que, aqui é posição em função do tempo, quando eu falo de movimento uniforme. O gráfico, o desenho pode ser até parecido, mas é velocidade em função do tempo. Velocidade em função do tempo. Beleza? Então, esse é o gráfico. Algumas questões podem não te dar o desenho e te dar um gráfico para você fazer a leitura. Mais uma vez, vê, eu consigo extrair, calcular a aceleração, calcular o que eu quiser. Vê se eu não consigo. Olha só para o gráfico, esquece o desenho. Olha só para o gráfico. Qual é a aceleração? A aceleração a aceleração a partir do gráfico. Escolhe dois valores, tanto faz, dois valores. Vou escolher o 2 e o 8. Não, vou escolher o 2 e o 8 que eu já peguei em outra situação. 2 e 6. Não, foi o 2 e 8, não foi o 2 e 6 que eu peguei. Vou pegar 2 e 8 agora. Aí, vamos lá. Eu sei que a aceleração é delta V sobre delta T. Mais uma vez, posso usar a média porque ela não muda. Delta V, V final, o 8, V inicial, o 2. Dividido pelo tempo que foi de 2 até 8, 3. Então, a aceleração vai ser 6 sobre 3 que dá 2 metros por segundo ao quadrado. De fato, se eu olhar só para o desenho, eu consigo calcular a aceleração 2 metros por segundo ao quadrado, como está aqui. Se eu olhar só para o gráfico, eu consigo calcular a aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. E, a partir disso, eu consigo montar a função horária. Função que a gente chama de função horária da velocidade. Função horária por causa do tempo da velocidade. Que é quem? A função horária da velocidade é o que a gente acabou de achar. V zero mais AT. Veja que, com essas duas informações, eu consigo achar qualquer velocidade em qualquer instante de tempo. Entenderam, né? Quero que você perceba mais uma vez que é uma interpretação bem parecida do movimento uniforme quando a gente faz para a posição. Já que eu falei em posição, tem uma parada aqui agora que a gente precisa entender. Quando eu estava falando do movimento uniforme, eu só consigo determinar só quem está variando é a posição e o tempo. A velocidade é constante e a aceleração nem existe. Só que, nesse caso, olha para esse desenho. O tempo sempre vai mudar. A velocidade está mudando e a posição também está mudando. E o interessante é que, no primeiro segundo, ele anda pouco porque a velocidade dele ainda não é alta. depois ele anda mais e ele vai aumentando isso. Certo? Imagina você soltar uma bolinha. Ela faz isso mesmo. Mas isso vai ser um papo para outra aula. Então, ela vai aumentando a posição. E essa posição, Isaac, é previsível? É também. Lembra que tudo na física a gente estuda coisas previsíveis. Certo? O que não é previsível é como aquele movimento variado. a gente só estuda a média. Então, o que é que eu preciso aqui agora? Eu já coloquei uns valores. Eu fiz esse cálculo antes e coloquei esses valores aí. Vamos supor que eu não sei esse valor. Eu não sei. Não sei quanto é esse valor. Qual é a posição dele aqui? Eu não sei. Eu sei que a posição dele é inicial. É 10, é 13, 18, 25. Mas eu não sei quanto é a posição nesse valor. Aí, eu quero montar uma estratégia contigo bacana. Sabe o gráfico que a gente acabou de montar? Tem um porquê. Velocidade. E eu vou montar ele de novo. Acompanha aí. Tempo. O tempo aqui. Vou colocar logo 1, 2, 3, 4. Que é a posição que eu não sei no 4. Aí, vou botar as velocidades aqui. 2, 4, 6, 8, 10. E eu sei a velocidade lá no 4 segundos. Vou ligar as retinhas aqui. 4 aqui, 6 no 2, 8 no 3, e o 10 no 4. Então, vamos ligar uma reta. Vamos lá. Pronto. Está aqui a minha reta. Está aqui o meu gráfico. Beleza. Eu não sei qual é a posição aqui. Que eu vou chamar de x não. Vamos usar a nomenclatura correta. Que todo mundo usa. Posição final. S. Eu não sei qual é essa posição. Mas aí, eu vou te convidar mais uma vez para a gente visitar lá o movimento uniforme. Quando eu pego um gráfico de velocidade em função do tempo e eu faço velocidade vezes o tempo, eu tenho o deslocamento. Então, anote como observação. Esse é o primeiro gráfico mais importante da física. Todo o gráfico, anota, todo o gráfico, velocidade em função do tempo, sua área informa o deslocamento. Certo? Então, se eu quero a posição final aqui, eu vou calcular pelo gráfico o deslocamento que o carro teve daqui para cá e somo a posição inicial. Resolvido o meu problema. Beleza? Então, vamos lá. Como é que eu vou calcular o deslocamento mais uma vez pela área porque é posição em função do tempo. Então, vamos lá. A área é igual ao deslocamento. Que figura é essa? Um trapézio. Como é a área do trapézio? A área do trapézio é base maior mais base menor vezes altura sobre 2. E aí, eu quero que você observe uma coisa. A base maior é esse cara, porque o trapézio está invertido. A base menor é esse. E a altura é o 4. A altura que é o tempo. Então, vamos lá. Substituir. Eu sei que a área é o delta S que é o deslocamento. Deslocamento daqui para cá é o delta S. Vai ser igual quem é a base maior? 10. Quem é a base menor? 2. Quem é a altura? É o tempo. 4. Isso dividido por 2. Segura aí. Quem é o delta S? 10 mais 2, 12. 12 vezes 4 dividido por 2. Delta S vai ser igual. 48 dividido por 2 dá 24 metros. Só que isso é o deslocamento. Lembrando, isso é o deslocamento. Não é a posição. E quem é a posição? A posição posição no T igual a 4 vai ser lembrando posição vai ser o deslocamento mais a posição inicial que era 10. Então, eu já sei que a posição dele é de 34 metros. Ah, Isaac, então quer dizer que toda vez que eu quiser a posição móvel, eu vou ter que fazer um gráfico para isso? Não. O que eu estou dizendo é que se você tiver o gráfico, a situação fica de boa para a gente. mas assim como eu cheguei aqui na equação, nessa equação, eu tenho como chegar em uma equação para achar logo a posição final, direto. Certo? Direto. E aí eu quero que você observe aqui a área. Quero que você observe exatamente esse trecho. Aqui, que eu peguei cada coisa. Vamos lá, pensar. O que é o 10? Pensa aí comigo. O que é o 10? O 10 é a velocidade final. O que é o 2? O 2 é a velocidade inicial. O que é o 4? O 4 é o tempo. Então vamos substituir isso. Deixa eu duplicar essa página aqui para a gente para ficar melhor. Vê o que eu vou fazer. Eu vou apagar todo esse cálculo aqui que eu fiz. Então eu sei que a equação, eu posso escrever uma equação assim. O delta S pode ser a velocidade final mais a velocidade inicial vezes o tempo dividido por 2. Certo? Lembrando, eu fiz esse cálculo para o meu exemplo. Agora eu quero generalizar, eu quero chegar em uma equação. só que tem um problema nessa equação que eu cheguei. O deslocamento ele muda, o tempo ele muda e essa velocidade final ela muda. Então, eu tenho 3 variáveis em uma equação que eu não posso. Porém, você já sabe quem é isso. Você já sabe. Quem é, Isaac? Eu não sei não. Quem é? A gente achou aqui, ela aqui. É V0 mais AAT. Então eu vou substituir. Me acompanha. Eu preciso disso, Isaac, para fazer uma questão? Não, eu estou te ensinando de onde está vindo. Tudo vai fazer sentido. Quem é o V? V0 mais A T mais o V0 vezes o tempo. Tudo isso sobre 2. Vamos lá. V0 mais V0. Agora é fazer continha. V0 mais V0, Isaac, é 2V0 mais A vezes o T multiplicado por T sobre 2. Vamos fazer a distributiva? Como é que faz? Não lembro. T vezes isso e T vezes isso. Olha que legal. delta S vai ser igual 2V0 vezes o T mais T vezes T da T ao quadrado. Isso tudo sobre 2. Eu posso separar a fração delta S igual 2V0 T sobre 2 mais A T quadrado sobre 2. Esse 2 eu simplifico com esse 2. Olha quem sobrou. Está fazendo sentido para você? Olha. V0 T mais A T quadrado sobre 2. Uau! Beleza. Vou duplicar de novo porque eu vou fazer uma outra manipulação aqui. Olha só. Agora eu vou apagar essa parte aqui. Está no outro slide. aí eu vou manipular isso aqui agora. Vou botar aqui para cima. Pronto. A gente chegou até aqui. Isaac, mas era a posição final que você queria. Tá. O delta S é S final menos S inicial. Então, basta jogar o S inicial para o outro lado somando. Então, vai ficar S0 mais V0 T mais A T quadrado sobre 2. Lembra dessa equação que a galera dá o nome de sorveto que não tem sorvetão que não tem nada de sorvetão. Está aqui. Olha de onde ela veio. De um gráfico. Manipulação matemática e interpretação física. Certo? Vamos ver se bate agora com o que a gente estava pensando. Vamos ver se bate. Eu descobri essa posição aqui com um gráfico de 34. Não foi? Não foi isso? Vamos ver se bate. Vou de novo duplicar aqui. Espera aí. Vamos ver se bate. Vamos ver se bate. Usando essa equação que a gente chegou agora. Não quero o gráfico. Eu já vi o gráfico. Qual vou botar assim. Qual a posição no instante 4 segundos. aí eu vou botar um asterisco aqui e vou dizer que eu estou usando a equação. Porque antes eu calculei isso usando o gráfico. Calculando a área. Mas nem sempre você vai ter o gráfico. Nem sempre você vai perder tempo de construir um gráfico. Mas vocês lembram quanto deu, né? 34. Vamos ver agora. Eu quero a posição final. Eu tenho a posição inicial que é 10. eu tenho a velocidade inicial que é 2. Eu tenho o tempo que foi 4. Eu tenho a aceleração. Lembra que a aceleração indica quanto a velocidade está aumentando de 2 em 2. Então, 2. Eu tenho o tempo que é 4 ao quadrado sobre 2. Vamos lá. S final vai ser 10. 2 vezes 4 8 mais 2 cancela com 2 aqui fica 16. S igual 8 mais 16 24 24 mais 10 34 metros. Show de bola! Olha o que a gente fez. Aqui eu não usei a equação. Usei o gráfico. Aqui eu não usei a equação. Peguei os dados peguei o gráfico fiz a área da base lá 34. Aí eu fiz pô, mas eu consigo achar uma equação para resolver meu problema nisso aí e generalizar o caso porque senão toda vez que um texto trouxer os dados eu vou ter que construir um gráfico e não precisa disso. Aí a gente foi e generalizou a equação e bateu 34. Ai mamãe! Disse não é o top! Chega! Chega! Ó! Pô, eu fico feliz nisso aí. Entenderam, né? Top, top, top! Então, essa é a nossa segunda equação do movimento uniformemente variado que é a equação da posição em função do tempo. A gente viu a primeira que é velocidade em função do tempo e aqui posição em função do tempo. Só que aí chegou um carinha chamado... Ah, antes disso... Espera aí. Chegou um carinha chamado Torricelli e disse Poxa, mas e se eu não tiver o tempo? Como é que eu posso descobrir isso? Aí, Torricelli associou a equação 1 vê só equação 1 que é V igual a V0 mais AT com a equação 2 que é S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. O que é que ele fez? Ele descobriu o tempo aqui calculou o tempo e jogou na 2 na 2 Então, Isaac então eu posso fazer isso? Pode, veja se você tiver velocidade se você tiver o tempo e quiser a posição final você consegue aplicar essa direto certo? mas se você tiver a velocidade e não tiver o tempo e quer a posição você pode aplicar essa primeiro e depois aplicar a segunda isso já você já consegue resolver qualquer problema aí do movimento uniforme e variado mas aí tem uma outra manipulação então o Salice poxa mas eu posso eliminar o tempo nas duas equações e achar uma equação de velocidade em função do deslocamento quando ele fez isso que aí eu não vou fazer já puxei muito aí de vocês quando ele fez isso ele achou essa equação V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S que é o deslocamento então essa configura a terceira equação disso aí certo? então terceira equação mas voltando para a deposição que eu esqueci aqui que é essa se você observar eu tenho um termo que é T e tenho um termo que é T ao quadrado então isso é uma equação de segundo grau como é que vai ser o gráfico disso? aí eu quero que vocês vejam esse exemplo como é o gráfico dessa equação aí você deve estar lembrando lá da agora sim da posição em função do tempo você deve estar lembrando do movimento uniforme quando a gente fez posição em função do tempo que era linear só que aqui tem um problema um segundo dois três quatro cinco e aí vai posição começa no dez vai para o treze depois vai para o dezoito depois sobe lá para o vinte e cinco e assim sucessivamente não vai dar tem espaço para isso não então dez aqui olha aqui olha o dezoito e o vinte e cinco na verdade tem que estar mais até para cima tá o dezoito tem que estar mais para cima então ela faz mais ou menos isso aqui e o treze deixa eu só ajeitar aqui deixa eu voltar que eu não fiz direitinho não se não vai ficar muito feio não vai dar para entender o treze tem que estar mais para baixo o treze tem que estar mais próximo do dez se não não monto o gráfico certinho e fica feio não pode o dezoito mais pertinho aqui o dezoito para cá dezoito aqui e o vinte e cinco lá em cima mesmo aí vamos lá treze aqui dezoito aqui e o vinte e cinco lá em cima e o trinta e quatro lá na casa de caramba aí o gráfico fica assim isso é uma equação de segundo grau tá vendo ela acaba sendo uma parábola aí se eu for generalizar isso eu posso dizer que o gráfico da posição em função do tempo ele pode ser assim nesse caso aí ele poderia vir assim com cavidade para cima se a aceleração for positiva e com cavidade para baixo se a aceleração for negativa certo mas o gráfico seria mais ou menos esse mas o gráfico do meu exemplo é exatamente esse aqui que é só um ramo veja que esse gráfico aí que eu fiz é só essa partezinha aqui mas se eu fosse descrevendo mais as posições claro que esse gráfico aí para cá estou cortando a câmera errado rapaz esse gráfico aí ia formando exatamente isso certo imagina uma bolinha sendo jogada para cima um objeto jogando para cima ela sai com uma velocidade alta da sua mão vai diminuindo vai diminuindo vai diminuindo depois para e depois aumenta esse gráfico seria se ele diminui a velocidade e a aceleração negativa ele fazia isso e cai exatamente assim certo então seria o gráfico da posição é pouco usado nas questões é mas é interessante você saber aí aí do mesmo jeito lá que no movimento uniforme a gente classifica como progressivo e retrógrado aqui tem duas classificações também aceleração acelerado e retardado agora muito cuidado lá se eu olhasse para a velocidade identificasse já velocidade positiva progressiva velocidade negativa retrógrado beleza então quer dizer que acelerado e retardado é se a aceleração for positiva e acelerado e se a aceleração for negativa e retardado aí não vamos analisar o seguinte acelerado voltar aqui se o módulo da velocidade aumenta aí é acelerado se o módulo da velocidade diminui da velocidade diminui é retardado então vamos pensar aqui nesse primeiro exemplo 2 metros por segundo 4 6 8 10 então aumenta e ele está indo no sentido positivo da trajetória então eu posso classificar ele primeiro quanto progressivo porque progressivo Isaac porque a velocidade é positiva e eu vou classificar ele também como acelerado porque o módulo da velocidade aumenta certo vou botar assim delta v o módulo de delta v é positivo é maior que zero certo acelerado mas não quer dizer que a aceleração aqui é positiva é claro porque está no sentido positivo porém não quer dizer que seja acelerado por conta disso vê essa segunda situação a velocidade está diminuindo e a velocidade é negativa porque está apontando para a esquerda então ele é retrógrado retrógrado que a velocidade é negativa e retardado porque o módulo da velocidade diminui de 10 para 8 tenho que representar até com um sinal negativo aqui ele está indo no sentido contrário agora vamos ver uma situação que muda nesse caso aqui daqui para cá ele diminuiu a velocidade diminuiu diminuiu então a velocidade está diminuindo se está diminuindo primeiro a velocidade está apontando no sentido positivo então ele é um movimento progressivo progressivo veja que a velocidade é positiva porém o módulo da velocidade diminui a aceleração é positiva é positiva porque está apontando no mesmo sentido porém é o módulo da velocidade que diminui então ele é retar perdão a velocidade aqui aponta no sentido contrário a aceleração aponta no sentido contrário ele vai ser retardado porque a velocidade o módulo de delta v é menor que zero vai dar negativo e agora e esse outro esse outro ele aumenta o módulo menos 2 4 6 8 10 então ele é um movimento retrógrado porque a velocidade é negativa retrógrado porque a velocidade é negativa porém a velocidade ele está aumentando em módulo então ele é acelerado certo? porque o delta v aumenta com o tempo tranquilo? de boa né? agora mais uma informaçãozinha para a gente concluir o movimento uniforme e variado se uma questão pedir a velocidade média da coisa que está aqui se a questão pedir a velocidade média da coisa que está aqui ah Isaac eu sei que velocidade média a gente já viu é delta s sobre delta t beleza mas é o delta s total sobre o tempo total o meu exemplo aqui eu já dei para você então vai ficar fácil de calcular ver quem é o delta s de 10 para 34 então 34 menos 10 dividido pelo tempo total que é 4 está aqui 34 menos 10 24 sobre 4 certo? beleza? que é quanto ele andou dividido pelo tempo então 24 dividido por 4 dá 6 metros por segundo agora eu quero que você identifique outra coisa que não é coincidência quando você tiver essas informações vamos supor agora que você não tem não tem as posições vamos supor que você não tem as posições e eu pedi a velocidade média eu te dei o tempo e te dei a velocidade você não tem as posições certo? não tem as posições e agora? você vai ter que calcular as posições primeiro lá para o sovetão para achar? não aí vem uma coisa que não é coincidência olha que legal a velocidade média do movimento uniformemente variado é olha a velocidade final e olha a velocidade inicial 10 e 2 vê se não bate 10 mais 2 vou tirar uma média aritmética entre a velocidade final e inicial isso aqui dá 12 sobre 2 que dá quanto? 6 isso serve para qualquer movimento uniformemente variado então eu posso dizer que a danada da velocidade média no movimento uniformemente variado é a média entre velocidade final e velocidade inicial como eu vou definir aqui o movimento uniformemente variado tem uma propriedade bastante útil a velocidade escala média entre dois instantes t1 e t2 é a média aritmética entre as velocidades escalares v1 e v2 nesses instantes beleza meu povo então ó eu espero de fato ter tirado esse preconceito todo aí em movimento tem uma estratégia deixa eu fazer o seguinte deixa eu só um resumo rápido de m r u v quais são as equações que a gente viu porque eu sei que eu fui mostrando 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 da velocidade primeiro então velocidade que vai ser v igual a v0 mais at da posição que é uma equação de segundo grau diferente do uniforme do uniforme s0 mais v0t mais at quadrado sobre 2 e torricelli que é quando eu não tenho tempo que é v quadrado v0 quadrado mais 2a delta s esse é o resumo de equação aí dá uma estudada no gráfico olha uma outra coisa só pra gente finalizar olha que interessante quem é que tem aceleração nula o movimento uniforme né joga zero aqui na aceleração se eu jogo boa não sei como é que eu vou tampar aqui sem mostrar pra vocês joga zero na aceleração eu vou dizer que velocidade final é igual a velocidade inicial no movimento uniforme isso é verdade olha agora joga zero aqui zera isso olha a equação que fica sorvete exatamente do movimento uniforme ou seja o movimento uniforme é um movimento particular desse aqui com a aceleração zero então se eu coloco a aceleração zero aqui velocidade final é igual a inicial velocidade final é igual a inicial de fato no uniforme a velocidade nunca muda e se eu jogo a aceleração zero aqui fica só sorvete que a gente aprendeu no movimento uniforme beleza então povo beijo grande aqui eu finalizo essa aula muito estudo pra vocês e até a próxima aula e aí e aí Obrigado.